Tem morena linda da cor do pecado, atraente sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um, 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 um Dô pra ficar suave e jogar o rabitão Cucucucu, Crici, tá cantando, eu pego a melodia No vale de favela, o vítima é assim A Cárcio no cachorro, que farmácia de 10 Me chama de safado, puto pra fonger A Cárcio no cachorro, que farmácia de 10 Me chama de safado, puto pra fonger Ela quer sentar pros crime Fada, só tá me dando mole porque eu tô de grogada Se eu passo de ronda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, senti e desce na vara e não para Eles animem, sabe que quando ali é assim Puta, eu esquibaudim, tá doidona de Black Bunny Sarrão, sarrão, sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de grogada Se eu passo de ronda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, senti e desce na vara e não para No body do santana Comparada é com parada, cheque Fada, só tá me dando mole porque eu tô de grogada Eu tô de grogada Se eu passo de ronda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, senti e desce na vara e não para Eles animem, sabe que quando ali é assim Puta, eu esquibaudim, tá doidona de Black Bunny Sarrão, sarrão, sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de grogada Tudo de ronda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Tava comemorar Eu levo as gata Eu levo as gata Eu levo as gata Que vamos embrasar Fazer fumaça Fazer fumaça Fazer fumaça Chamou pro desenrolo Caiu no papo das cria Já era Vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Vai senta